Vamos fazer artesanato, Joari? Dá um beijo aqui. Como vai? Tô bem, eu tô. Eu tô. E a cidade de Marilena, como vai? Como sempre, assistindo você. Todo mundo assistindo o programa? Todo mundo. Você avisa quando você vem? Aviso quando eu venho. Então, ó, pra toda a cidade de Marilena, um super beijo pra vocês. O prefeito deveria te dar um prêmio, viu? Pois é, né? Que você, toda vez que vem aqui, você fala dessa cidade. Isso, muito carinho, né? E o prefeito é legal lá? Nossa, é super gentil, é. José Aparecido. José Aparecido, ó. Ó, ó, presta atenção, né? Ele tá... Nota, nota o Joari. Dá uma força pra esse artista. Isso. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá. Então, hoje vamos com o canto mitrado, né? Que, na verdade, é um jogo americano. Então, é aquele estêncil que faz o cantinho aqui, né? Então, na palma da minha mão, eu coloco aquela gotinha de água, só pra hidratar o pincel, pra não ficar encharcado. Aí, eu vou utilizar duas cores, o cenoura e o amarelo em pé. Eu gosto de sempre trabalhar com duas cores e o verde bambu. Ó, então, eu vou trabalhar aqui com o cenoura e o verde bambu. O que ele tá fazendo é pra ficar parecendo que é um crochê. Isso, imita bem o crochê, né? Com o acabamento perfeito. Então, eu pego aqui, ó, o verde bambu e pego aqui também um pouquinho do cenoura, os dois juntos. E aquele movimento circular, ó, já posicionei o estêncil aqui. Coloco a mão, sempre assim, pra segurar, pra fixar. Ele já está preso com a fita creta. A gente começou muito direto o assunto, né? Será que o pessoal tá entendendo o que a gente tá fazendo? Vai pintando aí que eu vou mostrar aqui, Carlinhos. Vem cá. Ou Carlinhos, não. Pode ser qualquer um dos meninos, o Gilson, o Guto, quem é que vai mostrar? Deixa eu mostrar o que a gente tá fazendo, né? O que o Juari tá ensinando. Olha, ele tá ensinando a gente a fazer, primeiro, através do estêncil, esse cantinho aqui, que é o canto mitrado. O que é o canto mitrado? É aquele canto que não tem acabamento, que é perfeito. E ele tá usando o estêncil que faz o falso crochê. A gente olha e acha que é um crochê. Fica muito perfeito. E aí, depois, ele vai falar do outro estêncil que também faz as figuras, por exemplo, o limão siciliano, as flores, enfim. É show. É um kit muito legal, mas com a aula do Juari, você usa esse kit da forma correta. Isso é que é bom. Isso. Então, aqui, ó, ele é um estêncil negativo, que é aquele estêncil que já fica com as pontinhas pra fora, né? Tá. Então, ó, pouquinha tinta no pincel pituar e vou trabalhando aqui, ó. Sempre pouquinha tinta, que o segredo da pintura em estêncil é pouca tinta. Por quê? Senão ele ultrapassa o estêncil por baixo e vai manchar o seu trabalho, né? Pedindo desculpa pela minha voz hoje, que com esse clima, né, gente? Eu achei que tava bonito, assim, tava uma voz sensual, mas roca. Sensual, né? Você sabe que hoje eu vim ouvindo rádio, né? E eu tava ouvindo, eu gosto de ouvir aqui o Morning Show da Jovem Pan. E aí tava todo mundo roco lá, todos. É esse clima, né? Muda toda hora. E eles todos estavam se desculpando pela roquidão, mas é bonita a voz roca. Olha aqui. Se não for resfriado, tá tudo certo. Isso, isso. Se só for roquidão, né? Verdade. Eu quero que você deixe um abraço também pra todos os professores lá da APAI, tá? De Marilena. Ai, que legal. Um beijão pra vocês, professores da APAI. Uma dedicação, um carinho, né? Isso, muito bom. Aliás, a APAI presta um serviço lindo pra sociedade. Sim, maravilhoso, né? Olha aqui. Então, ó, chegou aqui no cantinho. Então é só seguir as regras, ó. Um pouquinho a tinta, o movimento circular. E o segredinho aqui, Cláudia, ó, é sempre preencher até o finalzinho do tecido aqui, ó. Aqui é pra dar. Agora eu vou tirar. Pra você ver. Olha aqui. Tira a fita. Olha. E o trabalho fica perfeito. Olha que bacana. Bem bonito. Imita bem o crochê, né? Fica muito parecido com o crochê. Eu gosto muito dessa técnica porque a gente fica com um pano muito bonito. E não é crochê. Porque o crochê, ele é mais delicado, né? Você sabe que quando a gente... Porque pano de prato a gente usa toda hora. E esse você usa toda hora e não tem o perigo de deixar estragado. Isso, é. Muito pelo contrário. Fica mais leve, né? Mais resistente. Então agora nós vamos pro limão siciliano. Aqui eu adiantei um aqui, eu vou fazer. Então eu posiciono o stencil, tá? Ó, agora aqui eu vou pegar o amarelo IP, que é esse amarelo bem clarinho. Porque o limão siciliano, ele é mais para o amarelo do que pro verde, né? Então eu venho e preencho toda essa área, ó. Deixei pra terminar aqui. Ah, você preenche de forma uniforme, né? Uniforme, é. Tá. Então eu venho aqui, ó. Preencho ele todinho, essa parte. Uhum. E agora eu vou dar as nuances de verde. Então, ó, seguro. Agora eu pego um pincelzinho um pouquinho mais delicado, ó, lixado, tá? E vou no pincel. Vou pegar um pouquinho do cenoura e vou fazer aqui, ó, um pouquinho. Tá vendo, ó? Bem pouco mesmo, só para destacar. Quando a gente recebe, por exemplo, uma figura como essa, tem um stencil como esse, vem a figura com as cores que a gente dá uma copiadinha? Vem, vem, vem sim. Tá, porque facilita, né? Facilita bastante, olha aqui. Falando nisso, depois no kit lá, ele vai estar faltando que eu peguei ele lá do kit, tá? Ah, você leva. Olha aqui. Tá bom, um pouquinho do verde, porque o limão siciliano, ele também tem as nuances verdes aqui, ó. Então eu... Esse pincel lixado, ele permite que eu trabalhe aqui sem deixar marcas. E o limão siciliano, ele tem aquele umbiguinho, não tem? É bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí eu venho... Ó, já saiu o umbiguinho dele, né? E agora... Faço aqui. Agora com o branco, eu vou realçar a luz ali no centro, ó. Primeiro eu venho aqui no umbiguinho, seguro, ó. Coloco o branco e tiro o excesso. E aqui, ó, com o próprio dedo, ó, um pouquinho, coloco aqui, vai ficar, ó, com o dedo mesmo. Vai ficar um brilho, né? Que esse aqui é o brilho, ó. Tá. Agora o nosso limão ficou prontinho. Lindo, 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 lindo. Vou tirar pra você, né? Você só não faça mais isso. Você traz um limão, um limão pra mim e um limão pra você. É, nós dois, né? É verdade. Não é? Eu não pude pintar, gente, hoje. Fiquei com vontade. A rosa você já pintou, né? Então, mas eu queria pintar esse limão siciliano. Então tá. Mas você traz os dois sem pintar. Eu pinto um, você pinta o outro. Fechou, então. Fechou? Você me cobra, tá? Agora aqui, ó, pra terminar, eu pego um pouquinho do bambu, um pouquinho de castanho intenso e faço os telinhos aqui e um pouquinho do branco. E o estêncio é prático, né, Cláudia? Olha aqui. E assim, apesar de ser estêncio, que é da praticidade, você tem o prazer da pintura mais delicada. Ah, sim. Né, porque depois você vai trabalhar a sombra, a luz. Isso. Olha aqui, daí ele tem umas pintinhas bem de leve, que eu coloco. E o suco de limão siciliano é uma delícia, né? Você usa quantos pincéis pra fazer esse limão? Três pincéis, eu te disse, né? Aí tá pronto o nosso limão. Muito jóia. Você já sabe fazer o falso crochê, já sabe como é que você vai utilizar o estêncio das figuras maiores. Então agora, mãos a obra!